Já que eu estava com a nova Ego Shimbika tunada com a cela da trilha da Pantera, aí me veio uma nova jornada na minha ocupada, indicada por vocês para eu ir buscar o Walsy lendário. E já que eu estava em um local bem distante de onde se encontra o Walsy, e aí galera, eu resolvi fazer o que? Testar minha Ego Shimbika na minha ocupada, pra saber se ela consegue alcançar uma grande distância sem cansar muito rápido. Eu confesso que no início, eu não estava muito esperançoso, mas a minha Ego Shimbika saiu melhor do que eu esperado. E ao chegar na cidade de Walsy, resolvi fazer uma pausa e tomar uma bebida aqui no salão da cidade.